Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser comprar o livro, esse livro tem, o professor tá vendendo aí, inclusive, físico, mas tem de graça. A gente botou o livro de graça na internet. Tem um artigozinho no Substack, inclusive, porque eu juro a negativa desde 2008. É isso. Não existe nenhuma alternativa de investimento. Vocês estão perdendo. Qualquer pessoa que invista em qualquer coisa. Ah, mas eu tirei 1.000% em Magalu. Bicho, o cara botou o número verdadeiro no Mega Sena, ele ganhou 50 milhões com 2 reais em uma semana. O problema não é se você ganhou ou perdeu dinheiro, é se isso é sustentável, porque a remuneração também interfere no risco que tem na Bíblia. É esforço e risco. Você tem que ver que esforço você tá colocando e que risco. Você não tá tendo uma remuneração acima da base monetária porque você tá assumindo um risco que você não tá entendendo. Quando você não entende qual o modelo de negócio, o lucro é você. É a sua honra, a sua liberdade. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. As outras coisas são pagas com sua liberdade, com sua honra, com sua saúde e seu tempo de vida, não é isso? Exatamente. Você quer me dar 50 reais na sua alma, a sua honra? Hein, professor? É melhor perder a honra ou 50 reais, 100 reais, 5 mil reais? Sua mão, você vende quanto sua mão direita pra te amputar aqui agora?